Olá, gente! Sejam muito bem-vindos novamente ao Summerville Resort, já é a nossa quarta vez aqui neste paraíso desse Resort All Inclusive Premium em Porto de Galinhas, tá? O único Resort All Inclusive Premium em Porto de Galinhas e um dos melhores do nosso país. Afinal, temos poucas opções de Resort All Inclusive Premium espalhados aí no Brasil. Beleza? Ele fica aqui bem arrumada para as Muro Alto. E no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês aí com relação a algumas dúvidas que surgiram, tá? Como é a nossa quarta vez aqui, lá no Instagram eu abri uma caixinha e vou consultar aqui para a gente fazer esse vídeo. E aí surgiram um bocado de dúvidas de vocês e eu vou tirar todas as dúvidas aqui, tá? Então certamente você vai conseguir tirar aquela sua duvidazinha que às vezes a gente não consegue ler a sua mensagem. Enfim, você não consegue encontrar na internet com facilidade aquela sua dúvida pontual que estou trazendo aqui para vocês, tá? Se vocês querem ver cobertura completa, quais são as marcas de cerveja, o que mais, gente? Sobre a praia, sobre a cobertura completa do resort mesmo, spa e tal, tá no vlog número 2 da gente que eu vou deixar aqui no card. Então vocês podem ir nesse vídeo que tem a cobertura completona. Foi a nossa segunda vez aqui e também tem um outro vídeo, nossa terceira vez aqui que ficamos no Bangalore Vista Jardim. Dessa vez estamos no Bangalore Vista Lá. Beleza? Então vamos começar? Vamos simbora! Antes de entrar na parte das nossas dúvidas, eu vou falar para vocês com relação ao deslocamento que muitas pessoas perguntam no Instagram também para a gente. O Summerville Resort fica na Praia de Muro Alto. É a primeira praia da região da costa de Porto de Galinhas, tá? Porto de Galinhas mesmo, centrinho, fica mais ou menos em 7km daqui de Muro Alto. Passando, né? Em frente, assim, seguindo. Então você chega no Summerville Resort primeiro, antes de chegar no centrinho de Porto, tá? Então, por ser também um resort reclusivo, eu não indico que vocês façam um bocado de passeio. Afinal, vocês pagaram aí um valor bem considerável na diária, eu sei. Então o ideal é que você realmente curte a estrutura, curte tudo o que eles têm para oferecer. Inclusive, aqui na descrição eu vou deixar um link... Vou deixar o nosso cupom, desculpa, de desconto para vocês, tá? Usando o nosso cupom, vocês têm desconto na diária, perfeito? Usando o cupom de desconto no site do resort, no campo, tem um código para vocês conseguem esse desconto, beleza? Então, tem essa questão, né, de ficar no comecinho na Praia de Muro Alto antes um pouquinho do centrinho de Porto. O que não impede de você, à noite, ir num centrinho, tá? Bem tranquilo. Então, fica mais ou menos 40 minutinhos no aeroporto de Recife, tá? Pousou ali em Recife, pegue um trânsito, que eu indico, né, o aluguel de carro talvez não seja muito legal. Afinal, você vai ficar muito no resort, então talvez gaste aí um dinheirinho de necessário com o carro estacionado aqui, tá? Então, pegue o carro lá, pegue um trânsito lá no aeroporto de Recife, na verdade, feche com a Portrip, eu vou deixar a indicação aqui para vocês da agência, que é o nosso receptivo na região, a Portrip, e vocês, leitores, seguidores, espectadores do web, tem 5% de desconto em todos os passeios, inclusive o trânsito também. Então, vocês conseguem pegar esse trânsito para cá, um trânsito privativo, e o motorista te deixa aqui. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, é o deslocamento, bem perto do aeroporto, tá, gente? Para quem não gosta de aqueles deslocamentos longos, né, quem está com o bebê, a gente está com a Rebeca agora, gente, ela não suporta ficar em cadeirinha de carro, acho que isso é um calmo aí para a maioria das mães. Então, esses resortes que são muito afastados de capitais, às vezes causam esse desconforto, que é você ter que entreter o seu bebê, não ter um pão no carro, para que ele aguente aí ficar o tempo de translado até o resort, tá? Então, beleza, primeiro ponto, descado, cheque, 40 minutinhos de Recife, tá? E antes da gente começar também aqui a parte das dúvidas, eu vou deixar um QR Code aqui na tela. Nesse QR Code, você apontando o seu celular para esse QR Code, você tem acesso às atividades que tem aqui no Summer League, tá? Então, se eu não conseguir responder alguma pergunta sua, né, eu não sei se você deixou lá na caixinha do Instagram, ou você é espectador que não deixou perguntar lá, nesse QR Code você consegue ver todas as atividades do resort, tá? E de manhã até a noite, a criação infantil, adulta, o cardápio de restaurante, se eu não me engano tem nesse QR Code, mas se não tiver, eu coloco um novo aqui, para vocês verem também o cardápio dos dois restaurantes, então vocês conseguem ver tudo por aqui, tá bom? Isso já para antecipar, para facilitar a vida de vocês, beleza? Vamos lá então, vamos começar pela nossa área de lazer, tá? Ah, não, não, vou começar pelas perguntas, eu falei aqui, mas acabei me distraindo. Vamos começar pelas perguntas, tá? Só para contextualizar vocês, nós estamos no Bangalungo Vistamar, tá? É uma das opções de quartos e eu vou falar para vocês aqui em cada uma, e a diferença mais ou menos de cada uma delas. Perfeito? Vamos lá então. A primeira dúvida é, quantas noites eu preciso fechar para ter direito aos restaurantes temáticos? Para quem assistiu nosso vlog número 2, viu que aqui tem um restaurante quebra-mar, que fica à beira-mar, daqui do resort, né? Vista para ele é sensacional. Ele é um restaurante exclusivo, o café da manhã é exclusivo para hóspedes do Bangalungo, mas o jantar você pode reservar, tá? Mesmo que você não esteja estudado no Bangalungo, você pode reservar. Lá o cardápio de frutos do mar, no nosso vlog 2, a gente mostrou o cardápio, mas a gente está aqui já uns sete meses depois desse vlog número 2. Então o cardápio já é novo e por isso que eu botei, falei para vocês, né? Vou botar o QR Code aqui para vocês verem o cardápio. Então estamos hiper ansiosos para conhecer esse cardápio novo. Vamos, na verdade, hoje à noite, então vamos conhecer esse cardápio novo. Em geral tem o menu 1, o menu 2, que são menus que vão intercalando também os dias, né? Para quem vai passar mais de 10 dias aqui, por exemplo, para não ficar repetindo o mesmo cardápio. Beleza? Então tem o restaurante quebra-mar e tem o restaurante peperônio, acho que assim chama. Ele fica acima do restaurante principal e também no restaurante temático da parte de comida italiana. E você também pode fazer o agendamento, tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês essa resposta que eu não botei aqui. Ai, só eu mesmo, gente. Restaurante temático, vamos lá. De 4 a 6 noites, vocês têm direito a uma reserva em um dos restaurantes temáticos, tá? Se você é fã de massa, vai para o peperônio. Se você é fã de frutos do mar, vá para o quebra-mar. Olha, até combinando. Ele é maravilhoso, é o meu restaurante preferido aqui. E o café da manhã de lá, se vocês vão esperar no Mangalu, ele é sensacional. E eu amo o cardápio deles, tá? Então, de 4 a 6 noites, você tem direito a escolher um desses restaurantes, tá? 7 ou mais noites, tem direito a duas reservas nos restaurantes temáticos, tá bom? Então, isso significa que você pode escolher, experimentar também um outro restaurante. Vamos lá. Segunda dúvida. Refrigerantes e cervejas são lá tão bom em máquina. São todos em garrafa, tá, gente? Ou refri em garrafinha pequenininha de... Acho que são 300 caminheles a Coca-Cola. E as cervejas são em garrafa, tá bom? Assim como os espumantes, eles servem em uma tacinha. Se for na parte da região ali da piscina, aí é uma tacinha de plástico, né? Por conta ali do... para ficar mais seguro. E o mesmo vale para os drinks também. Vários drinks e eles são segundas num copinho de plástico. Não aquele de cartão feioso, não. É um bem bonitinho, só que é de plástico. Então, não é de máquina. Máquina bem ruim. E tem opção de chope também. Eu vou me lembrar... Eu vou... Eu vou pedir para que vocês assistam esse vlog 2. Ou vou ver se eu consigo inserir alguma imagem aqui. Vamos ver. Mas tem... São três opções de chope, eu acho. Se eu não me engano, tá? Então, tem opção de chope também. Tem whisky, gente. Tem um bocado de bebida alcoólica aí. Para quem bebe, não vai ser problema. A praia é boa para criança? Bom, vocês estão vendo aqui um pouquinho da Praia de Muro Alto, tá? É uma praia que... As ondas não ficam fortes e tal. Mas ela tem uma barreira de corais bem grande. Que é uma característica da Praia de Muro Alto. E especificamente na frente do Ouro do Salubí. Tem essas pedras aqui, tá? Que realmente fica um pouquinho mais inviável de você conseguir mergulhar. Então, e eles sabendo disso, se você andar mais ou menos em 100 metros pela areia da praia, você encontra uma parte maravilhosa de mergulho para nadar bem tranquilo da Praia de Muro Alto. E o São Mervírio tem um apoio de cadeiras e guarda-sóis e bebidas lá também, tá? Então, ah, Amanda, não gostei muito. Eu gosto de mergulhar. Quero, né, ficar numa área mais legal de mergulho. Então, você segue aqui 100 metros e você encontra também o apoio do São Mervírio lá, tá bom? Mas se for uma criancinha pequena, que só fica ali batendo na aguinha, uma coisa mais tranquila, dá para você fazer aqui sim, tá? Aqui na frente, até mesmo ficar na areia. Eles têm também um apoio de guarda-sóis aqui na areia. É uma faixa de areia pequena, mas eles também têm um apoio, tá? Se você quiser ficar por aqui na frente mesmo, só curte na praia sem precisar mergulhar. Beleza? Então, ó, fecharam. A estrutura do hotel é antiga. Essa é recorde, gente. Por quê? Porque, se vocês forem reparar nosso vlog 2 também, o chão do São Mervírio não é feito com aquelas cerâmicas grandes, novas, né? Mais modernas. E as pessoas acham que o resort é antigo. Ele tem, de fato, 25 anos de vida, tá? Mas a primeira vez que a gente veio aqui, inclusive, nele, ele nem era um Inclusive, faz uns 8 anos, eu acho. Então, é um resort que tem tempo de vida muito grande, só que já houve várias reformas nele, tá? No restaurante, inclusive, quando a gente fez nosso vlog número 1. Gente, esse vlog número 1 é vergonha. Porque foi nosso primeiro vlog da vida. Que vergonha. Eu parecia uma doida. Eu olhei pra deixar aqui esse link em algum lugar. Bom, nesse primeiro, o restaurante já era outro tipo. O restaurante principal era outra estrutura, né? E aí, agora, eles já fizeram a reforma. Então, assim, tem várias coisas que reformaram. Esses azulejos, em geral, nesses pisos, na verdade, dos quartos, dos quartos, das suítes, dos bangalões, é uma cerâmica de uma obra de Brenan. Brenan, um artista plástico de Pernambuco. Hiper famoso, hiper renomado. Inclusive, pra quem vai conhecer o Marco Zero do Recife, que é um ponto turístico na cidade de Recife, quando você atravessa o rio, de barquinho, tem umas obras, umas esculturas de Brenan, obelisco de Brenan. E também tem o Instituto Brenan, tem o Castelo Brenan. Então, é um artista plástico pernambucano, local muito renomado. E esses azulejos, essas cerâmicas, são inspiradas nessas obras de Brenan. Então, existe um motivo pelo qual eles querem manter isso, né? Afinal, poxa gente, se eles quisessem trocar, eles trocariam isso aqui. Não seria um problema pro hotel fazer uma mudança dessa. Mas eles querem manter essa essência também, né? Pernambucana, né? E homenagear também esse artista plástico local, tá? Então, o motivo é esse. Então, eu não acho antiga. Repito, essa é a nossa quarta vez. Eu não acho antiga e acho que tem essa pegada praiana também. Então, os bangalões são de madeira. Dentro das suítes é de madeira. Então, tem essa pegada praiana. Então, se você espera aqueles resortes com aquelas cerâmicas, aquela pegada de hotel mais moderno, de fato, não tem. Mas, é um hotel bem de acordo com a vibe que é praiana e também essa questão aí de homenagear o artista plástico Brenan. Qual o valor médio da diária? Bom, vamos lá. É um resort muito inclusive, tá gente? Então, é um resort que... Bebidas, comidas, absolutamente tudo inclusive. Então, você paga um pouquinho mais caro. Claro que esses valores variam de acordo com a categoria do hotel. Então, apartamento luxo. Eu vou até citar aqui pra vocês depois, cada quarto, né? Vai ser uma outra pergunta aqui. Então, apartamento luxo. Aqui, apartamento luxo. Suíte. Bangalô. Bangalô Lusta Má. Bangalô Superluxo, que é o termo que está agora. Bangalô no oficial e bangalô presidencial, tá? Então, mais em conta são os apartamentos luxo, tá? Então, as diárias variam de acordo com a categoria e com a época do ano, né? Eu vou falar aqui uma média de valor, mas se você for fechar Natal, Ano Novo, Semana Santa, coisa do tipo, obviamente o valor varia, porque é um período de altíssima temporada, né? Todos gostariam de estar no resort, inclusive, num feriário. Mas o valor médio é de R$ 1.800, tá? Valor médio. Lembrando que com o cupom da gente que está na descrição, vocês conseguem 7% de desconto em cima dessa diária. E se tiver rolando alguma promoção no site do resort, o cupom é cumulativo, beleza? Então, a próxima pergunta. Consigo reservar, no mínimo, duas diárias? No site só aparece quatro. E eu vou pegar aqui essa minha resposta. Bom, não achei a resposta aqui no meu WhatsApp, mas eu já tinha essa pergunta. E assim aconteceu nas outras vidas que a gente veio. Então, você consegue alguns períodos do ano, tá? Em alguns momentos específicos, de duas ou três diárias. Mas o padrão, de fato, é quatro para cima, tá? Isso não é só uma característica do Summerville. A maioria dos resorts são inclusivos, principalmente, né? Majoritariamente, os resorts premium. Eles têm essa característica de você precisar fechar no mínimo três a quatro diárias, tá? Disso para frente. Por que a mana diz? Ai, que absurdo e tal. Gente, é um resort que te oferece coisas de primeiro mundo, né? Assim, de alto nível, né? Resorts premium, as bebidas são alto nível. As comida são alto nível. Então, isso tudo gera um custo muito alto para o resort. Imagina só. Você paga uma diária, vem aqui, come pra caramba, bebe pra caramba e vai-se embora. Então, assim, para o resort, eles têm uma quantidade mínima ali de diárias que faz com que a operação do resort seja viabilizada, para que faça sentido, né? Afinal, eles precisam também lucrar, mas que sempre estejam aprimorando, né? Porque todo negócio, na verdade, precisa lucrar. Senão, não faz sentido você ter um negócio. Então, de duas a três diárias é o mínimo que a maioria dos resortes, ou inclusive prêmio, principalmente, colocam no site para que você feche, tá? Então, eu sei que é muito atraente você falar, cara, quero passar um dia, vou completar o máximo e, enfim, não quero pagar três, quatro diárias, que fica um pouquinho mais caro para mim. Infelizmente, não dá. Mas eu tenho uma boa notícia, é que eles têm Day Use, tá? O valor varia. Em geral, ele custa R$ 850,00 por pessoa. No final, é bebida e comida liberada o dia todo, né? É como se você estivesse pagando esses ingressos de carnaval, né? Que você paga open bar e open food. Você paga aí R$ 600,00 de molho no carnaval. Passar algumas horinhas bebendo ali e comendo, né? Então, aqui é a mesma coisa. Tem estrutura, tem tudo aqui para oferecer. Tem a recriação infantil, se você quiser viver com a família. Tem um bocado de coisa legal. Não acho ruim o valor, não. Eu acho bem razoável para o que eles oferecem. Principalmente comparando, como eu falei agora, com camarote que você paga no carnaval, né? Para só comer e beber. Aqui, além de comer e beber, tem toda a estrutura que eles oferecem. Piscina, tal, tem recriação, tem um bocado de coisa legal. Mas o Day Use, olha, deixa eu pegar essa informação para vocês aqui mais completinho. O Day Use precisa ser visto agendado mediante disponibilidade. Então, majoritariamente, períodos de baixa temporada que acontece essa possibilidade do Day Use, tá? Então, não me venha aqui 25 de dezembro querer um Day Use, que não vai ter nem vaga. Se você quiser pagar a diária, vai ter vaga. Tem que fechar com antecedência, porque o hotel fica com ocupação altíssima. E o resort só confirma com vocês 48 horas de antecedência, tá? Então, tem essa questão aí, mas talvez seja válido para você. Beleza? Principalmente, se você estiver na região de Porto de Belinha, de uma pousada. Daí, fala, cara, quero passar um dia ali no Summer Village. Então, fica na pousadinha e tenta essa possibilidade do Day Use. Qual a diferença entre o apartamento luxo, luxo família e suíte? E aí, deixa eu retornar aqui. Porque foram tantas dúvidas, gente, que eu pedi ajuda ao pessoal do marketing do Summer Village, para conseguir me ajudar nessas dúvidas. Apartamento luxo, ele tem 31 metros quadrados em média e cabem 4 pessoas, né? 2 adultos e 2 crianças. Já o luxo, família, um pouquinho maior, 36 metros quadrados, cabem 4 adultos. E a suíte possui 55 metros quadrados, cabem 5 pessoas, acumulando 3 adultos e 2 crianças. Então, é mais um pouco o tamanho, né? E a suíte foi onde a gente ficou. Tem, se não, tem cozinha ali de apoio, então é bem legal. No Vlog 2 a gente mostra. Tem essa cozinhazinha que é ótima para quem está com a família também. E uma coisa legal da suíte é que se você estiver com uma família muito grande, ou via com sogros, né? Com mãe, pai, enfim, com amigos, ou seja, você consegue conjugar. Então, você vai conjugar, mas você não consegue conjugar, se eu não me engano, 2 suítes. Uma família vai ficar na suíte e a outra família fica, acho que, no apartamento luxo ou num luxo família, tá? Então, eles têm uma portinha onde você consegue conjugar. Então, isso é bem legal. Ou até mesmo se você tiver, sei lá, 4 filhos, 5 filhos, não sei. Você fica ali o casal em um e depois os filhos nesse quarto e tem esse acesso direto. Isso é bem legal. É um dos poucos resorts que eu vejo que tem isso aí. E eu acho muito útil para quem tem, como eu falei, famílias grandes ou viajar realmente com bastante gente. Antes de continuar, gente, deixem um like no vídeo, tá? Compartilhem esse vídeo com aquela pessoa que sempre tem aquelas dúvidas de Summer Billie. Compartilhem com ela. Deixa aqui a curtida para a gente e deixa aqui nos comentários também se você tem mais alguma dúvida, tá? Eu respondo vocês com o meu prazer. Tem o Bangalô, como eu falei, Vistamar, tá? Que são esses que a gente tem aqui. Mas a diferença do nosso, que é o Bangalô Super Lush, é que o Super Lush tem o furô nele. Então, é bem legal, bem diferente. Tem esse o furôzinho, tá? O Bangalô Vistamar fica mais para lá, mas não tem o furô. O Nupcial também tem uma banheira, uma banheira de hidromassagem, bem no meio do Bangalô. Então, dá para vocês verem no site do Summer Billie, aparece a foto. E o presidencial é o maior que tem. Esse aqui, se vocês... Acho que no nosso blog 2, o Rodrigo mostra. Ele é dividido, é um Bangalôzão grandão. E ele é dividido em dois pedaços, né? Tem um pedaço de cá, que é onde a gente está. A gente está no quarto 521. E tem o pessoal do ladinho do nosso vizinho, que está no quarto acho que 522. O presidencial, eles juntam, ele quebra essa parede aqui. Então, ele é gigantesco. Tem uma banheira, tem uma cozinhazinha também. Tem um segundo andar, que nos Bangalôz também tem. Mas esse presidencial é imenso. Então, assim, é o Bangalôz gigantesco mesmo. É o mais toque aí do resort, tá? Mas, com relação aos Bangalôz com a parede do segundo andar, todos eles têm, tá gente? Sobe a estadia e tem duas camas de solteiro lá em cima. Isso é bem legal também para famílias, né? Para famílias que têm dois filhos maiores. Ou então, vem também com sogro, com sogra, com funcionária, com babá, sei lá. Dá para dormir lá. E o casal dorme embaixo. Deu uma linha que eu estou falando pra tarama. Uma coisa legal também, né? É que, por exemplo, a gente está aqui no Bangalôz super luxo. E tem uma mesinha aqui. E quando a gente foi no Bangalô Vista Jardim, que é o Bangalô normal, né? No site vai aparecer só Bangalô. É, isso mesmo. Lá tinha um micro-ondas. Vocês no blog 2 a gente mostra. Tinha um micro-ondas que a gente até aquecia o leite da Rebeca e tal. Aqui não tem, mas você pode solicitar. Então, eu solicitei para trazerem aqui um micro-ondas para você descantar comidinha, o mamarzinho do bebê, o que você quiser. Até uma marmitinha, se você trouxe um secret fitness, pode também descantar essa marmitinha. Beleza? Então, isso eu acho bem legal. Tem bastante opção para quem é intolerante à lactose. Não só para quem é intolerante à lactose, mas você pode pedir e informar a sua necessidade especial para a galera da cozinha e a nutricionista também, tá? Para quem está com bebê, tem um panfletinho na frente do restaurante principal, onde você marca as coisinhas que você quer fazer de comidinha especial para o seu filho, tá? Então, eu falo, olha, eu quero os legumes. Tem lá uns quadradinhos para você clicar, para você remarcar. Você marca lá. Quero os legumes sem sal. Quero um ovinho mexido sem manteiga, tá? E aí você coloca um cardápio, que chama, tipo, não é cardápio nome não, mas como se fosse um panfleto aqui, não sei. Você marca ali, coloca o número do seu quarto, o nome da criança, o horário que você quer essa comida especial, tá? Tipo, ah, eu quero um jantar do dia 13. No quarto do dia 17. E destaca o partezinho para ficar para você e coloca num baúzinho lá, ali dentro. E aí a nutre pega, observa aquela necessidade especial e faz e pede para a cozinha fazer, tá? Então isso é bem legal. Isso não só para quem é intolerante à lactose, mas também para quem quer essas comidinhas específicas para criança. Mas, de fato, no buffet tem algumas opções. Mas se você quiser alguma outra, você pode solicitar ali para eles e eles vão avaliar a possibilidade de fazer, tá? Então tem também comidas veganas, vegetarianas, isso aqui, ó, tranquilo de vocês conseguirem, tá? Sempre tem, que eu sempre dou uma olhadinha no buffet ali e tem sim, tá? Amanites L'Occitane tem em outros quartos. Como a gente está aqui na Bangalú Super Luxo, eu mostrei no Instagram que os nossos amanites são L'Occitane. E eu amo, porque, eu amo os resorts que tem esses amanites bons, porque eu não preciso levar meu shampoo, porque ocupa espaço na minha mala. E, enfim, às vezes derrama, aquela coisa, né, gente? Então, quando eu já sei, assim, mais ou menos como é que é os amanites, você vai falar, ah, beleza, posso usar lá, né? Deixa eu lavar o papel e tal. Então é apenas para quem está hospedado nos Bangalúes, tá? Independente se eles chamarem, se jardim, não importa. O L'Occitane é apenas para quem está hospedado nos Bangalúes. Você levou boia ou o resort oferece? Quer oferecer uma boiazinha na Rebeca? Não, gente, o resort não oferece boia. Mas tem recriação infantil, que eles podem até oferecer ali durante a recriação, tá? É, boia para as crianças ou até mesmo a parte... Tem umas bolinhas, é... Hoje mesmo estava passando aqui do café da manhã, estava as crianças brincando de bexiga de água e tacando na semana 1, aquela brincadeira maravilhosa, que eu amava fazer muito quando eu era criança. Gostava mesmo, de verdade. Então tem um bocado de recriação, pode ser que eles coloquem alguns macarrões, aqueles macarrões, aqueles espaguetes, né? O pessoal da hidroginástica também para recriação adulta, às vezes disponibilizam ali. Mas você tem que trazer, se você quiser, alguma boiazinha ali para você, o meu botão. Aproveitando que eu estou falando sobre a recriação, na parte das crianças tem um toboágua, bem legal, tá? Tem uma parte da piscina lá em cima que tem um toboágua, uma cascatinha e tem recriação o dia todo, gente. O dia todo tem recriação o povo brincando de ator, tá? Mas olhem nesse QR Code, porque tem cinema, tem teatro para as crianças, tem cinema até para adultos, tem música ao vivo à noite, tem um bingo, tem um bocado de coisa legal. Então vejam nesse QR Code, porque vão ficar aqui falando, falando e na verdade nem faz sentido, porque trocam também, né, essas atividades. Então não é todo dia a mesma coisa. Tem um pub também, tem uma sala gamer bem legal de adolescente, né? Seria um público mais tinto, tem um monte de coisa legal. Vi alguns comentários, olha que pergunta polêmica. Vi alguns comentários de barata nos quartos, procede? E aí vamos finalizar com essa pergunta polêmica. É, gente, a gente já viu que, né, quatro vezes, nós nunca tivemos essa experiência de ver baratas por aqui. Mas é um ambiente com grama e tal, pode ser que você até encontre, tá? Mas eu já me informei e eu vi na nossa vez dois que a gente veio aqui, que eles fazem a dedetização, tá? Com frequência, estão sempre observando isso, sempre tem o pessoal cuidando do gramado, do jardim. Mas é uma coisa que a gente não consegue controlar, tá? Caso você veja alguma coisa disso, se incomode, certamente eles vão ter o maior prazer em te auxiliar, né? Caso você queira mudar de quarto, caso você queira algum apoio. O que eu mais gosto daqui é esse apoio que eles dão, tá? Então, por exemplo, hoje eu precisei comprar um remédio pra Rebeca. Tem um WhatsApp do contato aqui da recepção, né? Então, eles mandam um telefone de uma farmácia que entregam na recepção. Então, como eu paguei no Pix, eu não queria ir lá na recepção, eles receberam pra mim o remédio, tá? Então, no momento que eu pude, eu fui lá pegar esse remédio. Então, assim, eles dão um apoio sensacional, tá? Principalmente se você estiver com criança, sabe? Então, eles sabem que existem umas coisinhas específicas com o bebê, né? É uma logística diferente de viajar com criança. Então, eles dão super apoio. Isso, como eu falei do micro-ondas, eles falam, ah, eu queria muito micro-ondas, queria aquecer. Ah, não tem problema. Então, eles trazem o micro-ondas, instalam pra você. Percinho, tem carrinho de bebê. Então, assim, tem muita coisa legal. E eles dão um apoio, realmente, bem... Assim, dão uma atenção que eu acho bem bacana, tá? Principalmente porque a gente sabe, né? A gente viaja, se sente pra ficar na viagem. Paga um valor considerável numa diária. Então, eles dão uma atenção, eles zelam bastante por isso, tá? Então, caso aconteça com você alguma situação dessa, tenho certeza que vocês podem se pronunciar até devem, na minha opinião, né? Falar, olha, aconteceu isso e tal. Mas entender também, né, que o resort não tem muito controle. A parte deles, certamente, eles fazem, tá? Eu me informei, perguntei a eles. Também já vi eles limpando, né? Colocando os veneninhos, as coisas pra poder, realmente, manter o quarto e a experiência de vocês sempre muito boa. Bom, gente, eu acho que foram essas dúvidas. Ah, eu queria só, também, deixar aqui uma dica extra, assim. Mas, entende, não. Uma informação extra. Que é o seguinte. Quando vocês chegam aqui na Summer Vida, vocês têm o direito a um estar dos pés de brinde, tá? Acho que são 20 minutos. Se eu não me engano, 20 minutos. É, 10 ou 20 minutos, não lembro. Você faz o agendamento pelo QR Code, que eu vou deixar aqui também. Tem aquele QR Code da recepção... Do aplicativo da recepção. Ah, não. É outro. Vou botar esse aqui agora. Esse QR Code aqui. Você agenda ali. E também aqui tem o cardápio das massagens. Você consegue ver o preço, agendar tudo direitinho, tá? Mas todo hóspede tem direito a esse espalho dos pés aí. Esse... Como é que eles chamam? É... Acho que é o espalho dos pés mesmo, né? Que dão certo pela massagem. É bem gostoso. A gente já fez. Quando eu cheguei da outra vez. Dessa vez eu preciso marcar, inclusive. Mas você precisa marcar nas primeiras 24 horas, tá? Então como a gente chegou ontem? Eu tenho hoje. Até já já. Pra poder marcar. Pra poder ganhar. Pra resgatar esse meu brinco. Bom, gente. Nosso vídeo vai chegando ao fim. Deixa aqui nos comentários se você ainda tem alguma dúvida a mais. Não deixe de fechar também com o nosso link de cupom de desconto, tá? Com o nosso cupom de desconto no site do Summerville. E também não deixem de caso vocês forem fazer algum transfer aqui pra região. Ou passeios. Fechar com uma fortuna, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Que vai ser um vídeo de Salinas vs Summerville. Te espero lá. Tchau, tchau.